Faixa de pedestre vira vaga de estacionamento. Essa motorista até pensou em sair quando viu que estava sendo filmada, mas depois deixou o veículo ali mesmo. Também vimos carros na contramão sobre uma faixa de segurança, onde Colbert é ali mesmo que estacionam. Vejam esse carro branco e a caminhonete atrás dele. Os motoristas param em fila dupla, ligam o pisca-alerta e saem dos veículos para buscar os filhos dentro da escola. Percebam que nem sempre é aquela parada rapidinha. Alguns minutos depois e alguns transtornos causados no trânsito, lá vem o motorista com a criança. Falta uma boa dose de respeito à faixa de pedestre quando pais e alunos tentam atravessar. O Cristiano foi buscar o filho na escola e parou o carro na rua de trás. Foi o jeito para evitar cometer as mesmas infrações que ele vê por ali todos os dias. Tem que ter essa consciência, porque senão você acaba beneficiando o seu lado e tem que estacionar perto, aí você atrapalha o trânsito. A Vanessa chegou mais cedo para buscar o filho e teve sorte. Mas também costuma ver muita coisa errada na porta das escolas. Os pais não respeitam as faixas de pedestre, param no meio da rua. Inclusive, nós temos reclamado para a SMT, para eles tomarem providência, porque realmente temos dificuldade para parar para buscar os filhos. A Michele conseguiu uma vaga com facilidade. É que ela deixou para buscar a filha um pouco mais tarde. Eu tento chegar uns cinco minutinhos mais tarde ou me antecipo bastante, ou então dá uma voltinha, né, quando eu não encontro o local, a vaga, para poder estacionar. Então, eu vou te dar um pouco mais tarde, né, E aí eu vou te dar um pouco mais tarde.